O destaque está aqui na chácara Mafalda, em Moarama, para bater papo e também para cozinhar. Quem está comigo hoje é o Beto Brumácio, que é cabeleireiro, o cabeleireiro de Moarama. Está há 20 anos na cidade e a gente veio trocar uma ideia com ele. Claro, contar um pouquinho sobre sua profissão e saber se você é bom de cozinhar mesmo. Ouvi dizer que sim. Gosto de cozinhar, é uma das minhas segundas paixões. Então, você faz só o que você gosta, pelo jeito, né? Eu sou apaixonado por tudo que faço e só faço o que gosto. Eu sou assim. Esse, de repente, é o resultado, é o segredo desse sucesso? Com certeza, Fernanda. Eu nunca quis fazer alguma coisa por dinheiro. Eu sempre me entreguei de corpo e alma e faço por paixão mesmo. Assim, é uma coisa minha isso mesmo. Às vezes você toma na cara, mas eu sou apaixonado mesmo pelo tudo que faço. Então, eu acho que é diferencial, com certeza. O sonho de ser cabeleireiro surgiu aos 13 anos. Aos 13 anos. Eu era muito jovem. E aos 13 anos na cidade de Londrina. Mas a minha primeira profissão foi supermercado. E aos 16, eu passei em frente a uma academia de cabeleireiro. Anotei o telefone e aos 19, comecei a fazer. Isso que eu quero fazer. Você já sabia. Isso que eu queria fazer. Comecei a fazer e a minha academia de cabeleireiro, que eu me formei já, foi extinta no ano seguinte. Porque eles ensinavam por amor à arte. E de lá pra cá, vim pra morar com meus 20 anos. Você morou fora também, esteve em Washington? Eu estive em Washington por 10 dias. Fiz um aperfeiçoamento lá. Em Paris eu fiquei também 10. Amsterdã também. Mas eu não cheguei a morar fora. Acho que essa foi uma passagem. O que é diferente? O desejo da mulher brasileira, o ideal de beleza, das mulheres que estão lá fora. Existe uma diferença? Existe uma diferença. Você fica tentando aquelizar cabelo e tudo mais, as mulheres também são assim lá? São. Ou buscam pelo mais natural? Como é que funciona? Não, são assim. Uma curiosidade que eu observei quando estive nos Estados Unidos, as negras, as mulheres negras, elas são apaixonadas por elas mesmo. Isso eu pude constatar. Elas cuidam do cabelo dela como se fosse a joia mais preciosa que ela tem. Que na realidade é, né? É tão lindo essa mulher. Maravilhoso. Aquela cabeleira, né? Eu acho que traz tanto estilo pra mulher, determina bem o estilo dela, né? Exatamente. Uma coisa que me chamou muita atenção foram os penteados das negras americanas. Eu constatei que algumas negras ficam até 15, 20 dias com o penteado. E o curioso é que as pessoas devem pensar... Você não lava a cabeça? Não lava. Mas as pessoas devem pensar assim, nossa, mas isso tem mau cheiro. Não tem. Porque existem os produtos específicos pra aquele tipo de cabelo. Porque eles cuidam muito da beleza negra. De um tempo pra cá no Brasil começou muito isso também, né? Não era tão... Não tava tanto em evidência a beleza negra. Hoje não. Você vê as negras brasileiras também são maravilhosas. Beto, a gente falou, falou, falou. Chega de papo agora. Eu quero ver se você é bom mesmo na cozinha. Vamos lá. A gente vai lá pra dentro que o Beto vai preparar um bacalhau pra gente. Com certeza vai ficar ótimo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.